E aí galera, beleza? Tito Tutors na área trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo pessoal quero apresentar para vocês uma dica simples, mas que pode ajudar muitas pessoas que estão com essa dúvida. Eu vou te mostrar como alterar o nome da conta Google utilizando apenas o seu celular. Um truque simples, mas para quem quer fazer isso vai ajudar bastante. Então confere aí na tela como realizar esses procedimentos em mais um vídeo. Para alterar o nome da sua conta Google pelo celular é bem simples. Basta você abrir aqui as configurações. Aqui você vai buscar por Google. Depois de ter clicado você vai vir na primeira opção, conta do Google. Aqui ele vai exibir o seu nome e o seu e-mail. Daí você vai clicar aqui em informações pessoais. Nessa tela você vai conseguir alterar o seu nome, data de nascimento e até o gênero. Bom, aí você vai clicar aqui pessoal em nome. Clicou aqui ele vai pedir a senha. E depois de ter colocado a senha, basta você clicar aqui no lapisinho e colocar aqui o nome. E depois o sobrenome que você quer alterar da sua conta do Google. Vai clicar em concluído e pronto. O processo de alteração está feito. Uma dica muito simples para complementar o conteúdo aqui do canal. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou deixa um gostei, compartilha nas redes sociais. Bom, nesse mês de janeiro a gente está procurando trazer dicas um pouco mais simples. Dá para complementar o conteúdo do canal. E depois no decorrer do ano a gente vai passar com as dicas avançadas. Então fica ligado nesse mês. Vai ter muita dica simples para ajudar todos que estão com a dúvida. E se você quiser deixar sugestões de vídeo, tem a parte dos comentários aqui. Beleza? É isso aí pessoal, até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado, valeu. Tchau, tchau.